Nesse vídeo eu vou te mostrar um adubo poderoso, com apenas uma colher, sua planta vai crescer, vai florir de montão. Eu vou te mostrar como preparar esse super adubo e como você deve utilizar na sua planta para que ela tenha um crescimento acelerado e claro, floração de montão, tá? Mas se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Renato Oliveira, especialista no plantio e cultivo de plantas orgânicas, então quer mais vídeos como esse? Já vai clicando aqui no botão de inscrever-se e claro, ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. Olha só essa Zamiocuca como está belíssima e ela foi plantada simplesmente por uma folhinha dessa. Claro, além desse adubo que eu vou te mostrar aqui, eu vou também mostrar como que a gente deve fazer para plantar, para reproduzir aqui a nossa Zamiocuca simplesmente pela folha e vou também te dar algumas dicas de cultivo que vale tanto para a Zamiocuca quanto para outras plantas. Então assista o vídeo até o final, que essas dicas que eu vou te dar lá no final do vídeo com certeza são muito tops. Além, claro, desse adubo poderoso que vale para todas as plantas, não apenas para a Zamiocuca. Então, como a gente pode observar, ela está com um crescimento muito acelerado. Olha só quantas folhas novas a gente está, inclusive não só as folhas, galhos novos, galhos jovens crescendo a todo vapor, que são justamente essas folhas com o verde mais claro. O que a gente vai precisar é de meio litro a um litro de água, tá? Essas adubações orgânicas não têm uma medida exata. A gente faz uma medida aproximada. Se você colocar um pouco a mais, um pouco a menos, não vai ter nenhum tipo de problema. Mas isso aqui vai ativar o crescimento de todas as suas plantas e a floração. Olha só minhas plantas ali como estão belíssimas, todas floridas, com um crescimento muito acelerado. E claro, floração também. Mas como é que a gente deve fazer isso? Vale lembrar também, esse adubo que eu vou te mostrar aqui, só ele não vai ser capaz, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre adubação. E o segundo ingrediente que a gente vai utilizar aqui, é esse aqui, a farinha de ossos. Isso mesmo, a farinha de ossos é um adubo poderoso aí para as nossas plantas, pois ele tem muitos nutrientes, no meu caso de fósforo e cálcio. Olha, observe que é muito fósforo e muito cálcio. Então a gente vai trazer isso aqui para as nossas plantas. Inclusive ele também tem aqui as indicações para gramados, canteiros, Olha só, arbustos, árvores frutíferas, vasos, desfolhados em geral. Inclusive mostra aqui como a gente deve fazer essa aplicação. Se você não tem, eles são vendidos em lojas de garden, em lojas agropecuárias e também na internet. Inclusive se você não tem aí a farinha de ossos, eu aconselho muito você comprar, tá? Eu vou deixar o site, eu vou deixar o link aqui também na descrição e no primeiro comentário fixado. Tudo para facilitar, caso você não tenha farinha de ossos e queira comprar, queira adquirir. Confesso que vale muito a pena, você não deve deixar de ter sua farinha de ossos aí, para quem gosta de ter suas plantações orgânicas. Ok, já falei tudo isso, realmente são inúmeros os benefícios, mas como que a gente deve fazer? É bem simples, tá? A gente tem aqui, como eu falei, em média de meio litro a um litro de água e da nossa farinha de ossos, a gente vai colocar aqui, olha só, simplesmente uma colher bem cheia, uma colher bem generosa. Pode colocar mais? Sim, claro que pode, mas não tem necessidade, tá? Isso aqui é um adubo muito forte, muito poderoso, não precisa você colocar muito. Claro, você tem mais plantas, você faz uma quantidade maior aí. Então, nesse caso, você coloca tanto mais água, quanto mais farinha de ossos. E a gente vai mexer aqui, até se dissolver bem, ficar uma mistura aqui bem homogênea. E a forma de aplicação, ela também é muito simples, olha só. Como simulação, vou colocar aqui nessa minha zamiocuca, nessa mesma zamiocuca, tá? Olha só, a gente deve mexer bem isso aqui, tá? Para que ela fique bem assanhada quando a gente vai colocar. E onde é que a gente deve colocar? Você coloca aqui ao redor da planta. Você deve molhar todo o substrato. Por que a gente deve molhar todo o substrato? Porque as raízes da nossa planta, ela está espalhada aqui em todo o vaso. Então, você coloca ao redor dela. Coloca realmente em volta de toda a sua planta, para que essa adubação, para que todos esses nutrientes que estão aqui na nossa farinha de ossos, ela seja passada aqui para a nossa planta. Dessa forma, ela vai estar absorvendo e, claro, vai ter esse crescimento acelerado, novas folhas, novas folhagens. E, claro, é um adubo perfeito para a floração também. Isso mesmo, os nutrientes ricos em fósforo, eles são os principais ativadores da floração da nossa planta. Então, sua planta também, além de não crescer, ela não está florindo. É de flores, mas não está florindo. Então, coloca aqui a sua farinha de osso na sua planta, que ela vai, com certeza, bombar de tantas flores. Algumas pessoas têm dúvidas em relação à frequência de adubação. Quando que a gente deve fazer as adubações das nossas plantas? Isso aí varia bastante de planta para planta. As plantas de crescimento rápido, elas precisam de adubações mais rápidas. Aquelas plantas que têm um crescimento mais lento, Então, a gente não precisa de uma frequência tão grande para estar nutrindo as nossas plantas. A nutrição, a adubação, é o alimento das nossas plantas. Então, elas vão precisar dessa adubação. Para essas plantas de interior, por exemplo, a cada 30 dias, uma vez por mês, já está ótimo. Uma vez a cada 45 dias. Mas, claro, você não faz simplesmente essa adubação com farinha de ossos. Ela não é uma adubação completa. Apesar de ser muito potente, não é completa. Então, você vai intercalando com outros tipos de adubações. Então, dessa forma, sua planta vai estar sempre nutrida, sempre feliz, sempre rindo à toa aí para você. Outro ponto que a gente deve observar bem é as regas. Regue sua planta com frequência. O que isso quer dizer? Que a gente tem que regar todo dia? Não. Não quer dizer que a gente tem que regar todo dia. A gente tem que regar de acordo com a necessidade da nossa planta. E como é que a gente vai saber quando a gente colocar aqui o dedo no substrato e perceber que ele não está mais zoom, ele não está saindo sujo. Então, isso quer dizer que a gente não precisa fazer uma adubação agora. Mas, se ele saiu com o dedo seco, então a gente precisa fazer uma adubação. Essa frequência, no caso, vai variar de lugar para lugar, de região para região. E, claro, de acordo com o clima também que a sua região está passando. Mas, observa sempre isso em relação ao substrato. É com o dedo mesmo. Você coloca o dedinho aqui e a gente vai saber quando é que está precisando. Em relação à adubação, você não deve esperar a sua planta pedir para poder você fazer essa adubação. Você mesmo faz antes mesmo dela estar te pedindo. Olha só. Para reproduzir a nossa planta, é muito simples, tá? A gente vai tirar aqui uma folhinha. Olha só. Tirei aqui uma folhinha da minha zamiocuca. Zamiocuca é uma planta muito simples de ser propagada. E essa folhinha, como é que a gente deve fazer para reproduzir a partir dessa folha? Você simplesmente vai aterrar essa parte aqui de baixo. Essa minha planta aqui, ela foi feita dessa forma. A propagação, olha só. A gente deixou aqui com essa parte de baixo aterrada. O que vai acontecer? Nessa parte de baixo, ela vai formar uma espécie de batatinha, certo? Uma raizinha, onde ela vai começar a enraizar e depois disso vão começar a nascer alguns brotos. Esse broto aqui principal, o principal no caso foi esse aqui, foi o que nasceu primeiro. Foi dessa forma. É bem simples. É um processo demorado? Sim, é demorado. Mas é uma forma excelente. É uma forma muito eficiente da gente reproduzir aqui a nossa zamiocuca. Como você vê, é um adubo simples, um adubo barato, mas vale muito a pena a gente estar utilizando nas nossas plantas. Então, se você não utilizava, coloca aí a farinha de ossos nas suas plantas, que com certeza elas vão estar rindo à toa para você. Se você gostou desse vídeo, claro, não esquece de deixar aquele like e também se inscrever aqui no Pomari Horta Sustentável, se esse vídeo foi útil para você. E você ainda está tendo problema com suas plantas, eu vou deixar esses dois vídeos disponíveis aqui, para que você possa acessar eles e, claro, ter ainda mais qualidade nas suas plantas. Renato Pomari Horta Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.